O nosso blog é Cardoso Silva, TV União, estamos aqui circulando na feira de negócios do Seridó, que é o nosso lado, o prefeito Robson Araújo Batata, que tem dado pela prefeitura total apoio a um evento que movimenta o comércio do Rio Grande do Norte e do Seridó, não é isso prefeito? Cardoso, amigos e amigas da TV União, a prefeitura mais uma vez faz uma parceria com o governo do estado e assim estamos realizando mais um grande evento na cidade de Caicó, movimentando o mês de junho, um mês que praticamente não tem nenhuma atração aqui na cidade de Caicó, pelo menos não tinha. E com a feira de negócios isso está mudando. Então valeu a pena fazer a parceria com o governo do estado, com os outros parceiros como a Fier, o Sistema S, o Sebrae, todos somando forças para movimentar a cidade de Caicó durante dois dias. grande público, mais de 100 estandes, parcerias firmadas, grandes negócios estão acontecendo aqui na ilha de Santana e também festa para a população. Eu quero aqui agradecer em nome da população de Caicó o governo do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, que está retomando as feiras de negócios, começando justamente por Caicó, pela região do Seridó. Perfeito, e essa organização, dessa união de empresas, já fortalece o que o Seridó tem bom de oferecer, que é a questão do queijo, que é a questão da carne e sol, que é os produtos fabricados aqui, que é o bordado, etc. Ah, é verdade, mostrando a força que o Seridó tem. Isso, nós começamos essa parceria já, esse ano, com mais uma grande exposição agropecuária que aconteceu aqui na cidade de Caicó, foi talvez a maior de todas. E logo em seguida estamos aqui, expondo o que o Seridó tem de melhor, o bordado, o artesanato, a culinária, vários outros produtos, e assim movimenta a economia local, regional, e mostra toda a força, a potencialidade que nós temos. E com certeza, faremos outras parcerias com o governo do Estado, para mais eventos aqui em nossa cidade. Perfeito, saindo agora da Feira de Negócios, terminando junho, Caicó já se prepara para a Festa de Santana. E a Prefeitura, com certeza, bem antes, já vem se preparando também. Ah, é verdade, nós já estamos com toda a programação preparada, nós vamos divulgar tudo o que vai acontecer na Festa de Santana no dia 30 de junho, no final de junho, em um grande evento, ao lado da Catedral de Santana, em parceria com a Paróquia de Santana, nós vamos divulgar a programação social, a igreja divulga a programação religiosa, também vamos convidar os empresários que realizam as festas privadas, e vamos mostrar o que vai acontecer durante 10 dias, no mês de julho, aqui na cidade de Caicó. Os shows que acontecerão na Ilha de Santana, os shows que vão acontecer nos clubes, toda a programação religiosa, todos os eventos dentro desse grande evento, que é a Festa de Santana. Agora, na semana que vem, já vamos reunir a área de segurança para tratar dos últimos detalhes, porque Caicó tem esse diferencial com relação aos grandes eventos, Carnaval, Festa de Santana, a segurança, a tranquilidade e toda a força policial trabalhando. Nós criamos o GGI, o Gabinete de Gestão Integrada, que acompanha isso. Vamos reunir a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, Bombeiros Civis, várias instituições, para a gente elaborar os últimos detalhes do plano de segurança para a Festa de Santana, que com certeza vai ser gigante. Muito bem, prefeito. Conversar com o prefeito é impossível a gente não perguntar sobre a administração. Como é que está a prefeitura, como a maioria delas no Brasil, enfrentando as suas dificuldades? Como é que o prefeito vem também estudando e com a sua equipe trabalhando a questão de obras, questão de ruas, a cidade de Caicó? Olha, vejam só vocês. Eu passei seis meses afastado da administração. Eu voltei no dia 11 de fevereiro. De lá para cá, já superamos muitos desafios. Infelizmente, todas as obras que eu deixei em andamento, eu encontrei todas paralisadas. A população de Caicó sabe disso. Obras importantes de infraestrutura. E para vencer essa burocracia não é fácil. Já fui a Brasília duas vezes, mas nós estamos retomando as obras. Por exemplo, daqui a poucos dias, nós vamos entregar o novo ginásio Manuel Torres. Um ginásio importante para a zona leste de Caicó, no bairro Castelo Branco. Esse ginásio passou por uma grande reforma estrutural. Estava fechado há três anos. É uma praça de esportes. Em breve, nós vamos recomeçar o terminal rodoviário de Caicó. Para vocês terem uma ideia, essa obra começou em 2007. Em 2007. É um ponto turístico. É uma obra do Ministério do Turismo que nós encontramos abandonada. Recomeçamos. Quando voltei, encontrei abandonada de novo. O material para cobertura já está no local e a equipe recomeça já nos próximos dias. Como também convênios com calçamento, que nós dependemos do repasse do governo federal. Nós já calçamos várias ruas em Caicó e temos que calçar muito mais. Nós vamos agora, Cardoso, para vocês terem uma ideia, recomeçar obras importantes na área da saúde. Unidades de saúde que estão abandonadas desde o ano de 2011. Quero aqui comunicar à população do Paulo VI e também do João XXIII que nós vamos entregar essas duas unidades novas, equipadas com médicos, medicação. Nós criamos em Caicó a farmácia distrital. É um projeto que vai representar o Rio Grande do Norte em Brasília no mês de julho, que ganha destaque no país. E nós vamos abrir nos próximos dias duas farmácias distritais, Paulo VI e Nova Caicó. Já abrimos outras nas regiões aqui da nossa cidade. Com essas farmácias, nós estamos conseguindo sempre manter os postos de saúde abastecidos com a medicação. Nós vamos entregar à população de Caicó e do Ceridó um grande projeto, uma grande ação na área de saúde, que é o centro especializado em reabilitação. Nós conseguimos duas vans adaptadas para deficientes que vão buscar os pacientes nos bairros. Esses carros já chegaram a Caicó. Nós teremos médicos no hospital do Ceridó para atender essa população que enfrenta problemas de saúde. Nós teremos lá fisioterapeuta, neurologista, enfermeiros, toda uma equipe pronta para atender a população. Então, em breve, esse programa vai ser entregue à população de Caicó, com médicos, equipe médica, equipamentos. Nós conseguimos 800 mil reais com o governo federal. Conseguimos recursos para manter esse programa mensalmente com o governo federal. É o centro de reabilitação, um dos maiores do Rio Grande do Norte, que Caicó vai ganhar em breve. Então, são ações na área de saúde. Sem falar que nós conseguimos mais de mil cirurgias de catarata. Pessoas que estavam esperando desde o ano de 2008. E esse mutirão continua. Questão do asfalto, uma obra importante. Nós já assinamos a semana que passou o aditivo com a empresa Nova Geração, que agora está vendo a questão de asfalto, a questão logística para recomeçar essa obra. Eu acredito que antes da festa de Santana. E nós vamos recomeçar justamente pela Zona Norte, do Trevo da Boa Passagem, vindo com destino ao centro da cidade de Caicó, que é um dos pontos mais críticos com relação à buraqueira. Assinamos esse termo aditivo. Já está tudo pronto. Passamos pela parte de engenharia, pela parte jurídica, já que a obra estava parada já há algum tempo. E vamos aguardar com muita expectativa o retorno dessa obra. Na Zona Rural Cardoso, nós já estamos com mais de 100 cisternas prontas, cada uma com capacidade para 16 mil litros de água. Nós conseguimos com a Funasa um convênio que estava praticamente perdido de quase 3 milhões de reais. Serão quase 400 cisternas, 400 famílias atendidas em todas as regiões da Zona Rural. Em breve, o superintendente da Funasa está vindo a Caicó visitar essa obra, que é muito importante. Estamos recuperando as estradas da Zona Rural, que foram destruídas pelas chuvas, e ao mesmo tempo com a equipe nos bairros de Caicó. Agora é um trabalho um pouco lento, porque nós não temos muitas máquinas, elas quebram, a equipe não é muito grande. E mesmo assim, nós estamos conseguindo recuperar as estradas na Zona Rural e dando início à recuperação das estradas das ruas de nossa cidade. Temos obras como o Ginásio da Boa Passagem para recomeçar, muito calçamento para chegar, muitas novidades que nós vamos anunciar em breve, e com certeza nós vamos transformar a Caicó em um canteiro de obras. A Praça Dom Delgado, para você ter uma ideia, infelizmente vamos ter que licitar de novo. perderam o prazo do aditivo de tempo da obra, a obra que estava avançando, a maior praça de Caicó que passa por essa revitalização. Mas infelizmente em seis meses não se importaram com a população, não se preocuparam com o povo, se preocuparam apenas em picuinhas políticas e paralisaram todas essas obras. Mas em breve nós vamos licitar novamente a Praça Dom Delgado, como vamos licitar várias ruas de convênios, não só na cidade, mas também nos distritos, como Palma e Laginhas, em nosso município, e nós vamos divulgar através da imprensa todas essas ações. Muito obrigado, prefeito. O nosso programa agradece. Eu aqui agradeço sempre à TV União, a você, Cardoso, toda a sua equipe, por esse trabalho de mostrar a realidade, de mostrar a cobrança, de ir em busca de soluções e de levar Caicó para o resto do Brasil e do mundo através da TV União. Muito obrigado.